Oh, 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 oh Sem nada pra fazer, eu tô entediado Vou ligar pra uma novinha e vou dar logo o papo Eu não sei nada pra fazer, eu tô entediado Vou ligar pra uma novinha e vou dar logo o papo É o G7 e o dadinho e o bonde tá no coach Quero, quero, quero putarinha de tarde e de noite Quero putarinha de tarde e de noite Vou comer, suabo, 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 su É o que tem pra hoje Sem nada pra fazer, eu tô entediado Vou ligar pro Manozinha e vou dar logo o papo Sem nada pra fazer, eu tô entediado Vou ligar pro Manozinha e vou dar logo o papo É o G7 e o dadinho e o bonde tá no coach É o G7 e o dadinho e o bonde tá no coach Quero, quero, quero putarinha de tarde e de noite Quero putarinha de tarde e de noite Vou comer sua buzamos, é o que tem pra hoje Quero putaria de tarde e de noite Quero putaria de tarde e de noite Vou comer sua buzamos, é o que tem pra hoje Quero, quero putaria de tarde e de noite Quero putaria de tarde e de noite Vou comer sua buzamos, é o que tem pra hoje É o que tem pra hoje